Olá, eu vou mostrar para vocês hoje este cantinho da porcelana e do cristal. Veja a refeição dessa pietá. O jeito que ela traz Jesus para o paciente. Vou mostrar para vocês o campeão de sorrisos. Essas peças de porcelana, o do presépio, Nossa Senhora, São José, eu tenho aqui o Menino Jesus. São lindas. Esse Cristo com pintura perolada, veja, você só encontra aqui. Esse é o cantinho que eu queria mostrar para vocês. Venha ver de perto.